Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje, continuando a série sobre Oriente Médio, a ideia é falar sobre os aspectos físicos do Oriente Médio e a relação disso com a realidade atual do Oriente Médio. Vamos dar uma olhadinha para os aspectos humanos do Oriente Médio, mais contemporâneos e como eles se relacionam com os aspectos físicos. Vamos lá! Bem, vocês já sabem, porque eu já falei disso na aula anterior, que lá no Oriente Médio, o clima que vai predominar é o clima árido e semiárido, com vegetação de cactáceas e xerófitas e pouca disponibilidade hídrica. A maioria dos rios ali são rios intermitentes, aqueles rios que secam. Também sabem que o Oriente Médio, no passado, foi berço de diferentes civilizações e que, ao longo do tempo, essas civilizações foram desenvolvendo culturas, hábitos, e aí os povos remanescentes, ou eles eram isolados, ou eles viviam como nômades circulando por esse espaço. E a gente vai ter no Oriente Médio uma grande diversidade de culturas, de povos, de etnias ali dentro do Oriente Médio. Atualmente, a gente vai ter esses países aqui do lado esquerdo, dividindo o território do Oriente Médio. Dá para perceber de maneira bem nítida, por exemplo, que a Arábia Saudita, Irã, Turquia, são os maiores países em território do Oriente Médio, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter ali países minúsculos, como Catar, como Israel, como Líbano, Kuwait, por exemplo. Então, a gente vai ter países de diferentes tamanhos, só que esses países não são uniformes. Dentro de cada um deles, a gente vai ter muita diversidade étnica e grupos, que, mesmo que, às vezes, tenham, professem uma mesma fé, no caso, fé islâmica, a gente vai ter diferentes maneiras de viver, de entender essa fé islâmica. Bem, então, aqui eu peguei uma tabelinha que tem dados de demografia dos países do Oriente Médio. Quando você vai olhar uma tabela que nem essa, é sempre interessante olhar o maior e o menor, aquilo que chama mais atenção. Então, por exemplo, se eu estou olhando aqui população, o Afeganistão tem 32 milhões de pessoas, a Arábia Saudita tem 34 milhões de pessoas, a Turquia, 80 milhões de pessoas, 83, o Irã, 83, 421. Então, assim, o Irã é o país mais populoso do Oriente Médio, seguido aqui da Turquia, e depois a gente vai ter a Arábia Saudita e Afeganistão. Ah, o Iraque também, 39 milhões de pessoas aqui no território do Iraque. Então, são esses os países mais populosos do Oriente Médio. Mas ter população não tem, pelo menos num primeiro momento, uma relação direta com o nível de desenvolvimento. Ter população é importante para ter mercado consumidor, para ter mão de obra disponível. Mas a gente, como tem no Oriente Médio, em diferentes países, um histórico muito grande de guerras e conflitos, a gente vai ter ali também países que são muito, muito, muito pobres de maneira geral. O caso do Iraque, por exemplo, ele é bem emblemático. O Iraque passou ali, nos últimos 40 anos, ele teve guerra com o Irã. Depois ele teve a Guerra do Golfo. Depois ele foi invadido pelos Estados Unidos. Depois, dentro dele, surgiu um grupo chamado Estado Islâmico. Então, é um país devastado ali por guerra. E as condições de vida desses 39 milhões de pessoas do Iraque, elas são muito precárias. Ao mesmo tempo, a gente vai ter países do lado aí, de tamanho grande, como a Arábia Saudita, que são países muito, muito, muito ricos. Embora, se vocês depois, daqui a pouco eu vou falar dos países, vão ver que talvez viver na Arábia Saudita não seja tão, tão, tão legal assim. Se você, por exemplo, não é islâmico e não segue lá o arrabismo, que é uma das visões do culto islâmico. Dos países pequenos, a gente vai ter, por exemplo, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que são países também muito ricos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o Líbano, que é um país relativamente pobre. A Síria também é um país pequeno e devastado por guerra civil. Do ponto de vista socioeconômico, de divisão internacional do trabalho, melhor dizendo, acho que a gente só pode chamar de desenvolvido mesmo um único país ali do Oriente Médio, que é Israel. Em Israel, a gente vai encontrar a indústria de produtos de alto valor agregado. A gente vai ter, no Oriente Médio, talvez países mais ricos do que Israel. No caso da Arábia Saudita, por exemplo. Mas, embora a Arábia Saudita seja bem rica, ela não vai ter ali um parque industrial. Ela compra tecnologia de fora, ela compra armas de fora. Então, é um grande produtor de petróleo, e com o dinheiro do petróleo, ela vai comprar ali produtos industrializados de diferentes regiões do mundo. Vocês podem encontrar em livros de geografia lugares ou momentos que vão... A gente vai encontrar, por exemplo, alguns países sendo classificados como de alto desenvolvimento. A Arábia Saudita pode ser um deles. Mas, se eu for olhar para a economia, a Arábia Saudita é um exportador de commodities, de matéria-prima, e não um exportador de produtos industrializados. Então, de maneira geral, desenvolvido mesmo, é Israel. Emergentes. Aí você pode ter emergentes que têm uma economia que tenta se industrializar, que é o caso da Turquia, do Irã. Antigamente a gente até podia falar isso do Iraque, mas hoje não dá mais. E alguns livros que colocam como emergentes esses países que são mais ricos. Mas é uma classificação um pouquinho confusa, porque daí eles não vão ter uma economia de base industrial e sim de exportação de matéria-prima. Agora, a gente vai ter alguns países que são países subdesenvolvidos, não industrializados. É o caso do Afeganistão, hoje é o caso do Iraque, da Síria, da Jordânia, do Líbano, o Iêmen, que é muito pobre também, o Mã. Esses países, sem dúvida, a gente pode colocá-los na categoria de subdesenvolvidos não industrializados. Aqui estão as principais cidades do Oriente Médio. Elas estão em tamanho. O tamanho da bolinha indica a quantidade de habitantes dessas cidades. Terã é a maior dessas cidades. Mas elas são, acabam representando centros importantes para os seus países e para os aliados dos seus países no Oriente Médio. Por exemplo, o Irã não se bica com a Arábia Saudita. E aí a gente vai ter países como, por exemplo, o Iêmen. Vai ter lá um grupo de pessoas lá do Iêmen que está do lado do Irã. Outro grupo que está do lado da Arábia Saudita. E aí dentro do Iêmen vai ter guerra civil. E aí essas cidades, Terã e Riad, por exemplo, elas são centros de influência, digamos assim, para aqueles grupos ou países que de alguma forma são mais ou menos próximos. Também falei para vocês na aula anterior que há 90 milhões de anos atrás o Oriente Médio, o território onde está o Oriente Médio foi fundo de mar. Isso fez com que hoje se tornasse ali muito fácil, muito acessível a exploração de petróleo e gás nesse lugar no Oriente Médio. E se antigamente as pessoas ali brigavam por água, por recursos, terra que podia plantar, hoje algumas brigas que acontecem dentro dos países elas têm a ver com o controle das reservas, com o controle da exploração de petróleo no Oriente Médio. Esse daqui é um mapa bem legal que ele vai marcando com esses tracinhos pretos onde tem reservas de petróleo. Então percebam que aqui no Golfo é onde a gente vai ter ali a maior concentração de reservas de petróleo do Oriente Médio. a gente vai ter também uma situação de grande diversidade étnico-religiosa lembrando que cada povo tem a sua maneira de enxergar a religião e muitas vezes eles usam a sua maneira de enxergar o mundo como justificativa para disputar ou para ter o controle de um determinado recurso. Como muitas vezes essa diferença diferença de interpretar a fé serve também como uma espécie de identidade de um determinado grupo de um determinado povo também é muito comum que a gente encontre ali no Oriente Médio grupos que são extremistas religiosos que consideram a sua visão de fé a sua visão de mundo absoluta e bem melhor que a dos demais e às vezes até justifica cometer algum tipo de atentado de violência contra o grupo que não respeita essa visão de mundo. Só que a gente também tem que lembrar de outras coisas. Hoje petróleo se não é a mais é uma das mais importantes matérias-primas que a gente tem. Seguramente é a mais importante fonte de energia mas além disso o petróleo é uma matéria-prima dá para fazer um monte de coisa de petróleo notadamente quase tudo que é de plástico. Então por conta disso os países precisam de petróleo os países precisam de gás e ter acesso ou ter uma boa relação com países do Oriente Médio pode facilitar a compra desse petróleo facilitar o acesso a esse gás e por isso historicamente também o Oriente Médio tem sido palco de muita interferência externa os países buscam disputar influência ali no Oriente Médio seja apoiando um determinado grupo com armas seja dando dinheiro para que um determinado grupo ganhe as eleições enfim os países disputam essa influência e isso atrapalha ainda mais um lugar que já é bastante conhecido por guerras por conflitos geralmente quando a gente ouve notícia do Oriente Médio são raras as notícias que não são sobre guerra são sobre morte são sobre alguma dessas coisas a maioria daquilo que atrai a nossa atenção no Oriente Médio geralmente tem a ver com tragédia tem a ver com desgraça e pouco com a história do lugar aqui é só um outro mapa que mostra também essas reservas de petróleo e gás preto é petróleo vermelho e é gás aqui no Oriente Médio aqui dá pra ver bem melhor onde estão essas reservas dá pra ver que a Arábia Saudita tem bastante o Irã em segundo e aqui eu coloquei um exercício da Fulvest que pra mim esse exercício é lindo ele é um clássico eu não tinha outro lugar nas minhas aulas pra colocá-lo enfim então note aí identifique a área representada no mapa e discuta a importância estratégica do trecho indicado pelo círculo se você está vendo esse exercício em vídeo dê uma pausa e tente responder olhe bem pro mapa espere um minutinho que eu já falo qual é a resposta o que que acontece nesse exercício a maioria dos alunos vai olhar pra esse mapa vai ver o círculo e vê aqui identifique a área representada e vai falar estreito de hormos que é o nome desse lugar mas o exercício não perguntou o que tem no círculo perceba identifique a área representada no mapa não no círculo e discuta a importância estratégica do trecho indicado pelo círculo então o nome do círculo é o exercício nem quer saber tá área representada no mapa oriente médio se você escreveu qualquer coisa que não é oriente médio você errou metade da questão discuta a importância estratégica do trecho indicado pelo círculo trata-se de um estreito mais precisamente o estreito de hormos né por onde passam né navios carregados de petróleo e gás aí do golfo pérsico indo para diferentes países e todo o estreito é uma posição estratégica se você colocar um canhão aqui no na margem você controla qual barco pode ou não pode né passar pelo estreito né hoje quem controla aí o estreito de hormos né praticamente é o irã né a grande potência militar aqui nessa margem do estreito de hormos gente era isso que eu tinha pra falar pra vocês muito obrigado pela atenção de todos e tchau tchau